Olá, pessoal! Bem, na primeira aula, na aula teste que nós fizemos, eu ensinei a fazer essa rosinha, de uma forma bem simples, que deu para todo mundo pegar e aprender direitinho. São só princípios básicos para a gente poder estar aplicando nos tapetes. Como eu já ensinei a florzinha e a rosinha, agora falta ensinar a fazer a folhinha, que é uma folhinha super simples, básica, facinha de fazer e que fica super bonitinha, que é complementar a rosinha. E dá para você estar aplicando em várias coisas, no tapete, em camisetas, em arranjos de flores, em vasinhos, em qualquer lugar, onde a sua imaginação mandar. Então, vamos lá! É para iniciante, porque as crocheteiras experientes já sabem fazer isso aqui e muito, né? Então, vamos pegar uma... para dar o efeito da cor, né? A gente, eu aqui, no caso, estou usando a Duna ou qualquer outra linha em tons de degradê, que dá esse efeito complementar a folha, que já é muito simples. Então, nós vamos iniciar com nove correntinhas, né? Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove correntinhas. Contando, não contando o que está na agulha, vocês vão contar, vai pular um elo da correntinha. No próximo elo, vocês vão fazer um ponto baixo. E nas demais, dentro de cada elozinho da corrente, vocês vão estar fazendo ponto alto. Então, são um, dois, dentro de cada elinho, ó, três, quatro, quatro, cinco, seis. Então, começou um ponto baixo, seis pontos altos. Vai finalizar, dentro do último elinho, com três pontos baixos, porque é um para finalizar, um que vai dar a pontinha da folhinha, para ela ficar assim, com esse biquinho, nesse formato de folha, e o outro para iniciar a próxima carreira. Então, dentro do mesmo elo, vocês vão estar fazendo três pontinhos baixos. Três pontinhos baixos. E vamos prosseguir com os pontos altos, que são seis pontos altos, acompanhando a carreira anterior, que vocês já haviam feito. Vocês viraram na correntinha, e vão estar fazendo, em cada ponto alto, um ponto alto. Um ponto alto, um ponto alto aqui, da carreira anterior, e vocês vão estar fazendo outro ponto alto, em cima. Então, seriam seis pontos altos, novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fecha com ponto baixo, para ficar igual ao finalzinho da folha. Então, já tinha um aqui, vocês vão estar fazendo dois pontos baixos, que vai ficar com três. No primeiro ponto alto, que vocês começaram aqui, vocês vão estar enfiando a agulha, e fazendo um ponto baixíssimo, para finalizar. E é isso, pessoal. Tá pronta a nossa folhinha. Só isso. Tá pronta, vocês podem colocar, dispor ela no trabalho, da forma que melhor agradar. Juntando três, forma uma folha de uma rosa, e assim, vocês podem estar aplicando com cola, podem estar costurando, bordando, aí fica a critério da vontade de vocês. Nessa mesma folhinha, se eu quiser complementar, deixar ela um pouco mais bonitinha, ou diferente, é bem simples. Do mesmo jeito, antes de terminar, antes de cortar a linha, do jeito que tá aqui, nós vamos estar fazendo duas correntinhas, certo? Pula o pontinho de base, o primeiro pontinho baixo, no intervalo entre o ponto baixo, e o ponto alto que vai iniciar, vocês vão estar fazendo um ponto baixo. Duas correntinhas, no intervalo, entre um ponto alto e outro, vocês vão estar enfiando a agulha, e fazendo um ponto baixo. E assim, vai contornando toda a folhinha. Um ponto baixo, faz duas correntinhas, um ponto baixo, que é pra fazer esse picôzinho, ó, pra ficar um picô, que ela vai ficar como se fosse uma folhinha com serra, serrilhada. Toda a volta da folhinha, acompanhando, sempre colocando, pegando um ponto baixo entre os pontos da carreira anterior, ó, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo, e vai contornando toda a folhinha, pra que ela já ganhe um outro aspecto, um outro tipo de folhagem. Pode ser feita com a mesma linha, ou se vocês preferirem, um tom um pouco mais escuro, ou mais claro, pra dar um efeito, é, de uma cor diferente, um verde num tom diferente, também fica muito bonito. Dá um destaque, e fica um trabalho diferenciado. Acabou de contornar, né, um pontinho baixo no primeiro que iniciou, cortou, puxou, deu um nozinho, no mesmo processo, só esconder por dentro do próprio trabalho, puxa pra poder estar escondendo, e cortar o excesso. É isso, pessoal, já é uma outra folha, a mesma folha, já fica num tamanho diferente, num formato diferente, e fica muito bonita também, dá pra você estar utilizando em bastante, em bastante trabalhos, ok? Bem, a aula é bem simples, é pra iniciante, espero que vocês tenham gostado, voltarei numa próxima aula, ensinando a folha de uva, que é um pouco mais complicado, mas também é bem, depois que você pega o jeito, é bem simples, bem fácil de fazer. Pra quem gostou, dá um ok aí embaixo, dá um gostei, aceito sugestões, pedidos, o que vocês quiserem, compartilhem, e ajudem a divulgar o vídeo. Muito obrigado, e até a próxima!